E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD. Tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Você já não tem flow, não adianta olhar pra baixo e se perguntar, com boné da reggae se só a vibe tá louco. Mano, não procura nem outro lugar, você sabe como é, agora fica aí na conclusão. Olhando pra baixo, batendo continência, põe a mão na consciência e deixa de ser vacilão. Aê, tá ciente que agora não adianta você pagar de coitado, porque eu não tenho medo e eu respeito a adversária com esse respeito todo que agora é amassado. Então, agora mano, não adianta você pagar de ser um mímico ou o cara caricato, porque pra mim agora é de um jeito prático. MC de plástico, eu te mato, não adianta ser scrapbático. Aí ó, obrigado pelo elogio, tu respeita, tudo bem. Só que eu sei que você é MC brabo, aí magrão, eu te respeito também. E não tem problema, você quis falar do Xulia, o meu jeito é assim. É que você bateu neurose, porque quando eu rimei eu fiquei paradinho. Não é que eu tava olhando pra baixo, eu já tava vendo o teu fim. É que tu nunca assiste o Naruto, eu tava entrando no meu modo seninho. Só gastação, no modo seninho, pra ganhar de mim, aí cê se foge. Parceiro, não adianta cê rima parado comigo, não aguenta porque eu tô no corre. Fica aí, querendo o seu ninja, tira o peso até da canela. Porque cê não é o MMA, nem o WWE e nem o Naruto, eu quebro cê nelas. Exatamente, eu acho que tu não entendeu, é porque tu não tomou um corre. Eu sei que eu tô parado e me garanto, independente se o magrão tem o próprio corre. Até porque você vai entender que hoje é papo reto e não papo torto. Quem é brabo se garante até parado, independente da correria dos outros. Quem é brabo se garante parado e não vê eu passar. Parceiro, eu tô correndo acelerando, essa vida é uma corrida e ser parado faz o papel do radar. Então fica aí, querendo o seu ninja, porque enquanto você tá parado, nós vai e vem. E dessa fita, o beat bate do mesmo jeito que eu te bato, anota a placa ao trem. Com gastação, assim eu fiz o meu nome. Eu sou radar, só pego acima de 70, por isso eu tenho um iPhone. Porra, essa foi muita frente com gastação. Poucos MC faz isso, rima boa com construção. Se você não ficar se tentando explicar o seu verso, talvez eles conseguem se entender. Mas como você faz a rima boa, eles não grita, você fica explicando, esse bagulho é só pra você. Então, para de querer ficar se provando, parceiro, porque senão você vai morrer no quad. Eu mando minha rima, se ela tem efeito ou não, que se foda, não quero provar nada, eu passei dessa fase. Passou dessa fase, foda-se, vai se foder. Porque, até onde eu sei, é obrigação do MC a fazer eles entenderem. Até porque eu vou te entendendo, até porque parar de caô. O melhor aluno é aquele que sabe que um dia na vida vai ser professor. Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada. Com qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Mano, eu sabe que o bagulho é louco, é só um ponto. Enquanto você bebe água, eu tava aqui só calculando a palavra. Porque eu sei que ela sai sem eu tá pensando. Mano, eu não tenho medo, meu estilo, ele é insano. Se moscar na minha frente, eu passo, mano, assassinando. Se moscar, você quer vir mostrar seu peito. Se tu não tem medo, tu travou pelo respeito. Eu já consegui, eu me desespero. Se tiver na pistola e na minha frente, eu atropelo. Pra mim, tu é tilt, traz a tua bagagem. Se for calcula o que eu rimei, dá quilometragem. Aí, tá tudo tranquilo, tá queiga. Tá ligado que eu sempre honra a camiseta. Honra a camiseta, mas hoje você já vaza. Sua rime é quilometragem. Quantos que dá daqui pra sua casa? Calcula. Porque ele é só no YouTube. Calcula, pede o busão de trem ou Uber. De Uber, de trem ou busão. Daqui pra minha casa é aproximadamente uma vitória em cima do Magrão. Vão, 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 vão. Olha, coé, ô pra mim, coé, ô pra tu. O teu tempo aqui tá curtinho. Meu tempo não tá curtinho, eu não quero saber da sua. Se sua vitória, a vitória em mim é passagem, vai me viver na rua. Já tá ciente que é assim que vai ficar no trilho. Se pra ganhar de mim volta pra casa virar andarilho. Rimonada, Magrão, tá de sacanagem? Vou falar em francês pra fazer um bom voyage Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio Deixa o like, se inscreva no canal O que você está achando do vídeo? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual flow você acha mais vaticiante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flow e qual flow mais viciante? Deixa aqui nos comentários Então bora lá continuar assistindo o vídeo E sabe que é só gastação Essa é a quicha, cabelo loiro, aqui tem caô Meu cabelo loiro é pra combinar com você que amarelou Você só faz gracinha, você só faz gracinha o tempo inteiro Que árvore eu roubei foi com a árvore do meu dinheiro Deixa aqui, deixa aqui, não, que eu vou te explicar Pode falar do meu cabelo Mas antes de falar, você tem que pagar Tá ligado na improvisação Deixa só eu te passar a visão Eu poderia até pagar, mas já tô pagando Da Jualtão Meu cabelo queixa Sabe como é que é Seu cabelo tá legal pra limpar meu pé Só que agora eu vou te explicar Não proceder Não tem Jualtão Não ousa o número dos outros pra se enaltecer Fechou? Porque eu vou te explicar aqui no free Não tem Jualtão Tem só a quicha Dois MC Eu sei que são dois MC Mas você não tá entendendo nada Eu falei da Jualtão É porque uma mina do rap tem que ser lembrada Você tem que pegar a visão Mas é só pra parar pra pensar Se eu tivesse falando do magrão Aí você ia me criticar Não Eu vou te explicar que é hipocrisia Cê não falou pra isso E eu te explico aqui nesse dia Ah, eu falei pra inaltecer Como que falou com a Dibá Cê acabou de citar o nome da mina Mas foi só pra debochar Não sou pra debochar, meu mano Você não sabe improviso Por que você não tá ligado Não viu a batalha comigo Por que? Qual foi? Caralho! Qual é do seu bonde? Tá balançando pra caralho Beijo no ombro Seu recalco passou longe Não vi sua batalha Eu vou te explicar a verdade Não é crua É que eu trabalho Tenho coisa pra fazer Do que maratonar A batalha é sua Sinceramente Eu te explico aqui na sessão Eu não tenho tempo irmão E por seu deboche Eu só mostro um dedão Rimas e três Sabe que eu sou inteligente Vai perder pro Johnny Que tem 300 dentes Tá balançando Aqui no repente A blusa é o quê? É o que eu achei pela frente Quer falar que do meu traje Vai ficar no quase Tá achando que passar de fase Acabou contigo Sem caô Quer falar do tanque Que uma batalha Que cê nunca pisou É Já pisei sim E cê não lembra Eu rimei com o choice Mas o JT desmembra Não é o The Voice Mas eu chego aqui na rima Cê tá reclamando Porque você não tem a ginga Isso é um rap Eu faço na hora É um bom rap Você decora É break Gafrite É dança É linis E você não dança A culpa não é minha É claro que eu danço Você que não tá pegando a visão Fala que eu não danço Eu mando passinho E você vai me ver dançando Lá em cima do seu caixão Foi uma rima só Você falou do choice Mas você vai se fuder Você foi no tanque Você batalhou com o choice Mas até o pai dele Tem mais visão do que você Eu lembro o que você falou Vou voltar a rimar Porque essa geração Ainda faz a rima rara Passou 5 anos e 6 anos E o Johnny só consegue Mandar rima da família De outros caras O que cê mudou Ainda é o mesmo O que cê mudou Você tá no jogo Foda-se se vou Cê é o pai do choice Não é o nego drama Mas eu vou tacar fogo Cata-fogo Matibólio bate novo Ah, tá dando onda Foi tacar Ficou preso no micro-ondas Caranto que dentro da tua mente Eu tô entrando Olha o argumento dele O guri tá me forjando Depois como policial Você tava me comparando? Tô te comparando Pro seu pai Pro seu tio Ah, não é assim que cê te comparar No bagulho de sangue Se ele sangra é igual você Meu mano Então porra Tá ligado já de comer Que é do bagulho guri Porra Eu acabo contigo E eu vou dominar essas boas Tá conseguindo derribar Não tô entendendo Meu mano Senta no seu divã Falou do meu pai Do meu tio Mas eu resolvi falar Do filho dele E aí ele vai chorar No Instagram Então eu já me vou falar Do filho de ninguém Só tu meu E eu vou te dar o headshot Tô falando do meu próprio filho Cês me entendeu? A partir de hoje O Johnny é o meu filhote Ah, sou o espado Tá ligado meu mano Pra gravar tomar no cu Filhote vai ser mordido Porque você vai aprender A nuclear um pitbull Você falou Que falou do meu filho Meu mano Toda hora ele fala Na minha vez Ô, cuzão Pra viver me atrapalhando Falando que o nome Gente de coração Vai para não pararem Na minha vez Você não consegue rimar Se tem outra pessoa Falando por isso Que se torna um apeguês Você falou que cortaram A sua orelha Que nem eu do pitbull Pá de pá Deixa eu te explicar Antes eu fosse um pitbull E cortasse a minha Pelo que que essa merda De rima escutar Obrigado de coração mesmo A todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou um top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rimeo Solo HD Rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar No conteúdo Qual batalha Que você mais gosta E quais batalhas Desconhecidas Que você acha Que merece reconhecimento Aqui no canal Rimeo Solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rimeo Solo HD Aqui